Pelo menos 10 pessoas morreram durante a passagem do furacão Barry, que continua devastando o Caribe. A previsão é que ele chegue aos Estados Unidos neste fim de semana. A morte mais recente aconteceu na Jamaica. Segundo as autoridades, a vítima foi atingida por uma árvore arrancada com a força do vento, que ultrapassou os 220 km por hora. O furacão devastou várias cidades caribenhas nos últimos dias e deixou a Jamaica ontem. O fenômeno, que permanece na categoria 4, deve chegar ao México até sexta-feira. Em Cancun, destino turístico muito procurado pelos turistas, passageiros lotaram o aeroporto e começaram a deixar a região. Para salvar espécies de tartarugas marinhas, biólogos fizeram uma força-tarefa para retirar 10 mil ovos que estão enterrados em ninhos da praia. Uma situação parecida também aconteceu no litoral do Texas, nos Estados Unidos. Equipes resgataram 37 jacarés e os levaram para uma outra reserva ambiental. A previsão é que o Barry toque o solo americano no domingo.